Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver, eu estou saindo aqui da minha casa mano Porque eu estava conversando com meu primo galera, aquele que eu falei com vocês que chegou aqui em Los Santos né Eles vieram lá de Vice City galera Eu estava conversando com ele mano, ele está com uma motinha bem simplesinha entendeu? Uma motinha rosinha, parece que é feia pra caramba, ele também tinha me mandado foto da motinha galera E falou que estava querendo pegar uma moto melhor né Aí eu falei com ele mano, que tipo assim, eu conheço um cara, dono de uma oficina Que a filha dele acabou de fazer 18 anos e tirou a carteira de habilitação E ele não quer deixar ele andar na moto dele, porque ele tem medo né É uma Titan 150, eu acho que 2014 a moto dele Aí ele está querendo uma moto mais fraquinha pra ela, entendeu? Está querendo uma moto mais fraquinha pra ela Aí eu falei com ele, que eu conhecia uma pessoa que tinha moto E podia trocar com ele, caso ele quisesse né Ele falou aí, falou não, então pode trazer ele aqui pra mim Pra ele fazer um teste na moto, se ele gostar Ele me mostra a moto dele, entendeu? Aí a gente vê o que a gente resolve aí Desde já eu já conto com o like de vocês aí galera Pra estar fortalecendo o canal mano E tamo junto Você que está assistindo pela primeira vez aí ó Seja muito bem-vindo e se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Aí mano, eu estou indo agora lá na casa do meu primo, do Lucas Pra estar levando ele lá na casa desse amigo meu, entendeu? Lá na oficina Pra ele estar fazendo um teste na moto mano Se ele gostar ou não Se ele vai gostar ou não da moto E se eles vão entrar em um acordo aí Se eles vão entrar em um acordo aí Entre os dois, entendeu galera? Vamos aguardar esse sinal abrir aí mano Vou passar aqui no poço de gasolina aqui primeiro ó Aí o sinal abriu Pra mim está abastecendo o tanque da moto Que a gente vai andar um pouco hein galera A gente vai andar um pouquinho aí Tia zona passando ali, moscando Vamos abastecer o tanque aqui da nossa moto mano Só abastecer aqui de boa Aí Desligar Agora pode ligar mano Ah galera, eu esqueci de mostrar pra vocês aí ó Percebi hoje cedo O painel da minha moto estragou de novo cara O painel da minha moto estragou de novo Eu não sei o que que é isso Pode ser problemas Que aqueles caras quando roubaram ela Estragaram, não sei Mas eu tinha consertado Era um fusível que estava queimado Deve ser que queimou de novo mano Deve ser que queimado de novo aí Depois eu vou estar olhando isso aí Quando eu for lá pra oficina Beleza? Tem um Opala lá pra mim tá mexendo na oficina mano Diz o João Marcos que ele tá todo arregaçado O João Marcos me falou assim que esse Opala tá Parece que o cara sofreu um acidente Não sei, o filho dele Aqui mano, não vou parar nesse sinal não E o Opala tá estragado galera Tá amassado, tá sem o capô Perguntei ao João Marcos O cara tem o capô dele Porque aí dá pra gente mexer Pegar o capô depois E mexer nele Entendeu? Aí, se não abriu aqui mano Tem tempo que eu não vejo esse primo meu Tá galera? Eu tinha até falado com vocês Que eu ia chamar ele pra tá dando um rolê Qualquer dia desses Mas não deu cara E hoje a gente vai dar esse rolê aí Mas é mais pra negócios Entendeu? Depois a gente vai dar um rolê aí Só pra trocar umas ideias Conversar Vocês aí ó Vocês viram que no episódio passado lá Eu fui lá fazer uma revisão na BMW Mano, graças a Deus Agora eu tô de carro novo galera Tô de carro novo Entendeu? Cara, a gente só pega sinal fechado Mano, eu vou avançar esse sinal Porque eu tô sem paciência já ó Vou avançar esse sinal Porque eu tô sem paciência Aqui ó, pegamos mais um sinal fechado mano Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Cheguei mano, cheguei E aí pessoal, o Robert chegou aqui E aí mano, como você tá cara? Tô bem cara, e você? Quanto tempo mano? Tudo certo cara Saudade cara Aquela ali que é a motinha Que você me ligou aquele dia? É mano, é a Rosita cara É a Rosita Ela é bem lenta cara Nossa cara, como que você tem coragem De andar nisso? Sem ofensa, beleza? Pô louco Mano, foi herança mano O tio Serjão deixou pra gente mano Deixou pra gente pro Richard Por que o tio Serjão? Ele acabou falecendo, tá ligado? Nossa Ele morava aqui em Los Santos e tal Eu não contei a história pra você né mano Não, agora que eu tô com você Tão me falando isso É fora cara É, então a gente ganhou velho A gente não comprou não É, então ganhado não pode recusar né É, cavalo dado Não se olha os dentes né Beleza, mas cadê o Richard cara? O Richard não tá aqui não? Caraca, ele tá cara Ele foi na boate ontem mano Chegou vomitando aí Cara, você não tá ligado Aliás, ele pediu pra eu tá com um remédio mano Pra ele Aí no caminho Tem alguma farmácia Você que conhece a cidade aí né mano Uma hora faz tempo aqui mano Ah cara, fala a verdade Que você farmácia Farmácia que Indo assim Eu não lembro não Mas na hora que a gente tiver indo Ou voltando A gente pode tá vindo Procurando alguma beleza Ele pediu pra tá com Ele não vai com a gente não Porque ele tá Ele tá Zoadão cara Beleza Mas ele tá dormindo lá cara Ele tá de boa? Tá, tá de boa Deixei ele dormindo Chegou vomitando Caramba Tá ligado Richard é fogo velho Você é louco mano Você é louco Você vai lá então ver a moto Você vai comigo ou você vai nesse Eu vou com você Você vai nesse negócio aí Beleza, então vamos embora Mais respeito com a Rosita Que isso cara Tem um capacete aí pra mim? Tem, tem Pode pegar isso Valeu, valeu Ah, quem XRE é bolado hein cara Já montou aí Coloca o capacete Aí Você gosta de moto alta não cara? Ah, da hora Da hora cara Da hora Eu curto moto cara Eu tenho vontade de comprar uma Mas a situação tá difícil cara Tá difícil aqui Pegamos o sinal aberto aqui Já demos um pouquinho de sorte Que a gente só dá azar cara Eu principalmente Nessa cidade Olha lá Sinal fechou É um sinal vermelho né cara Sinal fechou Vamos guardar ele abrir aí Aí mano Sinal abriu aqui Opa Eita Cara louco mano O tiozão jogou pra cima da gente aí Esses caras aqui é desse jeito mano Nessa cidade Cara tem muito sinal nessa cidade Mano achei estranho cara Tem muito cara Mas aqui nessa cidade é assim Se o sinal tiver vermelho Se for virar à direita Você pode ir cara É Mas você tem que ter um pouquinho de atenção Entendeu? Aham Lá em Vicente City não tinha muito sinal Não tinha quase sinal lá velho Era pô Cidade pequena Estrada de terra Saia imbicando lá Um respeitava o outro Quem entrava primeiro Passava Entendi Nossa A gente estranhou muito aqui cara O que é que fez vocês mudarem pra cá? Pô cara A vida tava difícil lá em Vicente City Tá ligado? Aí Aí a gente recebeu uma ligação Falando que o tio Sgt Tinha deixado uma herança pra gente Mano Mas tava muito ruim lá cara Tava muito ruim lá O Richard se meteu com os caras da pesada lá Tava sendo ameaçado Eu tava desempregado Aí a gente recebeu a ligação da herança A gente veio mó felizão cara A gente veio Nossa é agora velho Cara A gente achava Tipo a gente não tava esperando uma coisa muito boa de herança Entendi O cara Eu tava conversando com o cara sobre a moto lá mano Ele Ele tá tipo assim Ele A filha dele agora acabou de fazer 18 anos mano Tirou carteira de habilitação aí E ele não quer deixar ele andar na moto Porque a moto é 150 cilindradas Entendeu? E ele tá com medo dela machucar Aí ele falou Cara Tem que mexer com mecânica Essas coisas assim Vê se você consegue Uma moto mais Mais fraquinha pra mim Entendeu? Pra minha filha poder andar nela Porque nessa daqui eu tô com medo de deixar Aí que eu lembrei de você cara Eu falei que a moto era até rosa né? É perfeita pra ela cara É perfeita Falei que era perfeita pra ela Ele falou Perfeita Ela é muito lenta cara Você não tem noção Entendi Ele falou comigo assim Então traz ele aqui cara Pra ele ver como que tá a moto Aí qualquer coisa Depois ele também me mostra a moto dele Pra gente Ver se a gente vai fazer a troca Mas aí é claro que eu acho Que ele vai querer uma volta mano Entendeu? É Aí você já é Titã né? Isso Isso É uma Titã 150 Eu acho que é 2014 ela Aham Entendeu? E o único problema que eu vi nela lá mano É que o painel dela não tá funcionando Entendeu? Opa Então dá negócio Dá pra dar uma abaixada nesse preço aí Dá pra nem chorar com ele Se você jogar uma ideia nele Ele abaixa esse preço aí Cara Tava vendo aqui Cidade bonita velho E Los Santos né? Nossa Essa parte aqui principalmente cara Muito bonito Eu gosto muito de pegar estrada aqui cara Igual a gente tá fazendo agora Aham Só que não sei porque cara Ontem O painel da minha moto Que tava funcionando Hoje ele já Amanheceu Tá XRE aí? Pifado? Eu fui Ela tinha sido roubada cara Eu recuperei ela esses dias Eita cara Tem muito ladrão aqui cara? Nossa cara Não é que tem muito ladrão Eu fui roubado na BR mesmo cara Igual a gente tá aqui ó Entendeu? E como foi? Cara tipo Eu tava voltando da casa de um amigo meu Aí dois malucos me abordou Estava no Ornete Me abordaram e Com a arma Tavam dois armados Entendeu? O cara até me deu um soco na cara E levou a moto cara Fiquei a pé na BR Liguei pra um táxi O táxi me buscou De boa A polícia achou aí? Achou não A polícia não achou os caras Entendeu? Aí depois Eu tava andando com um amigo meu O Luke Você vai conhecer ele ainda Eu tava A gente Eu tava indo levar ele pra casa dele mano Eu olhei E os caras tavam parado Com a minha moto assim Numa calçada Aí eu fui Na caruda? Na caruda cara Perto da casa do Luke lá Aí eu fui pro lado dos caras Falei que a moto era minha Ele foi lá e Claro que eles reconheceram Entendeu? O maluco me deu um outro soco na cara Eu tenho a impressão Que foi o mesmo cara velho E Montaram na moto E vazaram cara Só que como aí eu tava de carro Eu e o Luke A gente foi atrás dele Correndo Correndo no carro A gente foi rápido pra caramba Chegamos lá mano Os caras dispararam pro nosso lado Atiraram pra caramba Mas graças a Deus Pegou tudo no carro Entendeu? Por que são loucos Seguir os caras assim Ah cara Eu acho que é porque Eu tava querendo recuperar minha moto Mas não conseguia ninguém fazer isso não Olha o trem aí cara Da hora Pô a gente Cara Você não sabe A gente teve que pegar um trem Pra vir pra Pra ir pro centro de Los Santos Ah mas tá de boa O trem de passageiro né É Mais ou menos A gente foi na carga mesmo O que? Vocês foram na carga do trem? Pô cara Eu tava com medo Mas foi até divertido Cara A gente conheceu Boa parte da cidade Em cima do trem Esse cara é louco E o Richard O Richard tá doidão Daquele jeito ainda Ah o Richard Já é problema hein Caramba A linha é foda Mas é boa pessoa Ele é gente fina Ele é gente fina E depois eu quero ver Eu vou chamar vocês Pra dar um rolé comigo Cara Eu comprei um carro top Sério? Qual carro você comprou? BMW X6 Nossa Você tá ostentando hein Robert Porra Ah cara Graças a Deus Sua oficina tá dando dinheiro pra caramba Você tá com as duas ainda? Oi? Tá com as duas? Você tinha duas né? Eu tinha duas Mas eu fechei uma Por causa Eu tô com medo dos caras Entendeu? Que uma delas É lá perto da Onde Na área onde os caras ficam Entendeu? Sei Sei Os caras que roubou sua moto Isso Isso Eu fui lá e fiquei com medo E fechei ela Demitiu os caras Que trabalhavam comigo É aqui cara É aqui ó É aqui sua oficina? Não Isso aqui é a oficina do cara Entendeu? Ah sim Ele fica aqui Ele mora ali também A casa dele é aquela Do lado direito Beleza Entendeu? Vamos chegar aqui Vamos parar E a gente Cadê a CG? Deve tá aí dentro aí guardado A gente chama ele ali Beleza Entendeu? Vamos lá chamar ele mano Que aí fica mais de boa Chega aí então Beleza? Aí Lucas A mulher dele Você viu E muito simpática Essa mulher Ela falou que ele já tá lá Na oficina mano Beleza Vamos lá Muito educada ela mesmo Ela é gente boa Cara a minha princesa Que paradinha Cara Muito linda Um dia Se eu tiver condições Eu vou comprar uma dessa Cara Ah cara Eu nunca Gastei muito nela não Entendeu? Quanto nela? Eu peguei Foi dinheiro de volta Cara Porque Eu tinha uma XT 660 Entendeu? Aí como eu Eu sou apaixonado Que a XRE Desde criança Eu fui Fiz a troca com o cara E o cara me voltou Uma nota Ah entendi E a XT tá cara Quanto que tá a XT Mais ou menos? Ah Aqui Eu acho que tava em torno De uns 30 mil Por aí Eita Figa É E aí João Aqui o João Aqui Lucas Aí o João Tudo bom Aqui ó Aqui a moto dele Aqui ó Lucas Tá vendo Nossa Pra você vai servir Você não corre muito Vai ser boa demais Cara Ela é do ano De 2014 Que eu tava conversando Com ele Ele me falou Isso aí Entendeu? Tem uns arranhadinhos Aqui nela Mas isso aqui Tá tranquilo Você quer chegada A gente leva isso Lá na minha oficina E resolve isso aí Rapidinho Entendeu? Opa Aí sim É Sem zoar aí Caraca Que estranhão É até esquisito O cara querer Trocar a moto Ele quer ir aposita Né mano É porque Será quanto ele vai querer Né mano Na volta Ah cara Eu não sei Entendeu? Essa moto dele aqui Deve tá valendo Assim Por ser 2014 Deve tá valendo Uns 8 a 7 mil A 6 mil Entendeu? Mas tipo assim Devido a esses Pelo que ele me falou Que o painel dela Não tá funcionando Não tá funcionando O painel dela O velocímetro Entendeu? E você vai dar A Rosita de troca A Rosita cara Aquela moto é muito feia Você vai dar a Rosita em troca É capaz dele fazer um preço bom Pra você cara A gente pode dar uma testada Nela então? Bora Ô João Ô João Pode ficar tranquilo Que ele tá comigo mano Aí a gente só vai dar um rolê Por aqui E já já a gente volta Cara Beleza? Ô Luca Você tá com seu celular aí cara? Tô com meu celular Cara Então é Coloca o fone de ouvido aí Coloca o fone de ouvido Você tem um reserva aí? Você tem um reserva aí? Tem, tem, tem Segura esse preto aí Coloca o fone de ouvido Que aí dá pra gente conversar melhor Entendeu? Beleza Aí você me liga A gente fica Eu vou até te ligar aqui Pô Eu vou te ligar aqui Que aí a gente já fica mais de boa Aí já te liguei aqui Aí Tô te ouvindo Tá me escutando de boa? Tô, tô te ouvindo Pera aí Deixa eu só colocar o capaço Nossa Isso é muito nice cara Dá pra gente falar de longeão Ei Tô brincando Tá ligado? Ai, ai, ai Cara Você tava sem celular Cara Tá parecendo aqueles meninos Aguadinhos Não, cara Sempre tive o celular Vai na frente aí Vai na frente aí Beleza Pera aí Pera aí Os carinhos Caraca, pessoal Olha que moto Cara, ela é bonita, velho Você gostou? Aí a rabita dela aí Tá arranhada também Entendeu? Ah, mas não tem importância não, cara Melhor que a Rosita A gente só precisa ver depois aí Quando ele vai querer, né Eu sou o Biltão Tá ligado, né, Robert? A gente Entendi A gente não tem muito recurso, não Vamos ver por aqui Tá vendo aquele monte lá em cima lá? Lá na frente? Eu e um amigo meu Já subimos ele de moto, cara Foi cada Fala sério, velho É, cada um Nó XRE Encostei a moto Titãzinha aguenta? Titãzinha aguenta? Ah, não sei, cara Será que ela aguenta? Você ligou? Como é que tá aí? O amortecedor dela tá de boa? Tá tranquilo, cara Tá aguentando de boa Cara, essa XRE É ótima pra fazer isso aqui Que eu estico, ó Tá vendo? Mas ela é moto de trilha, né, mano? Ah, é moto de trilha, pô É moto de trilha Aqui tem uma fábrica aqui, mano? Uma madeireira Que peça Tá vendo ali? Cara, eu tava precisando de um serviço Eu vou vim aí Tá precisando? É, vem aí, cara Eu vim aí com o Richard O foda é que é muito longe pra vocês, né? Ah, mas eu gosto dessa área aqui Dessa área rural, cara Eu prefiro do que cidade Acostumado com vicissite, né, mano? Aí, cara, quanto você tá pagando lá naquele motel lá? Pagando 150 contas diárias, cara A gente paga por dia Porque é motel, né? Caramba Desse jeito a herança do seu tio lá O seu Jão não vai valer de nada, né? Não, a gente trouxe umas economias lá de vicissite E tá... 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 Mas aí, você não acha que é melhor Você procurar uma casa pra você alugar, não, cara? Então, mais pra frente a gente vai ver, cara A gente precisa ver se instalar certinho, né? Ver se a gente arruma um emprego Ou abre o próprio negócio, né? A gente tava pensando em abrir um... Sei lá, um negócio de lanche Sei lá A gente tava vendo Você quer esticar um pouquinho aqui na BR? Bora Tá tarde Só que você tá ligado que você corre... Sua moto corre mais, né, mano? Não, então beleza Pode ir na frente aí que eu vou te seguindo Pra que lado? Vai pra esquerda aqui E depois a gente só desce Porque tá anoitecendo já Bora Meu Deus! Pode ir, cuidado aí, cara Tintazinha, cara Saudades, Rosita Rosita não corre tudo isso, cara O Richard vai gostar, hein, mano? O Richard? O Richard manja andar de moto de boa? Não é muito bom, não, cara Não é muito bom, não, cara Não é que eu dirigi lá em... Em vicissite Eu fui deixar ele pegar Caramba Vai com calma aí, cara Vai com calma aí, hein Porque isso aqui é... É BR, entendeu? Não pode sair cortando os caras, não? Ah, eu tenho medo, cara Eu tenho medo Eu já caí... O Luca, teve uma vez que eu caí Numa XJ6, cara Que pode... Ah, eu vou sinal amarelo Vamos embora Ah, agora é Eu peguei no vermelho Mas eu passei, cara Eu passei, eu passei, cara Eu passei Não são todos os lugares aqui Dessa região Que pode virar pra direita Lá na cidade tem... Olha aqui o sinal verde, ó Lá tem muito que... Aqui, ó Nessa parte que a gente consegue Passar por trás aqui Da oficina do... Ah, você faz tipo uma... Uma tálho aqui Isso, isso aí, ó É especializão, hein Só entrar aqui, ó Aqui, 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 ó Cara, gostei demais da moto Sério Você tá se ligando No meu xenonzão aí, né Coloquei na XRE Olha lá, ó Farol azulzão, cara Aí fica top Massa, massa Na verdade eu não tô vendo não Ah, agora vi, agora vi Agora vi, né Agora vi de boa Aí, ó, o João Será quanto ele vai pedir Nisso aqui, mano? Ah, cara Vamos lá conversar com ele Lá de boa, entendeu? A gente vê com ele lá Calma aí, João Abre essa bosta aí Vamos entrar por aqui, ó A gente vai conversar Com ele de boa lá Você tem foto da Rosita aí? Tenho, eu tenho foto da Rosita Tem foto? Da Rosita Rosita Aí você mostra ele Rosita, cara Eu tô com mó... Tipo, ela não corre nada Mas, mano, tem um valor sentimental Era do meu tio e tal Entendi Tem que ver se a filha dele Também vai gostar Entendeu? Ah, ela vai gostar Ela não corre Se ela curtir velocidade Ela não vai gostar Mas, mano Nossa, ele já até fechou aí, mano É, a ideia é que ele não vai Mexer em mais nada Mais veículos, não Entendeu? Aham Bora lá falar com ele, então Bora lá falar com ele lá Vamos lá, mano E aí, Lucas O que que deu, mano? Puxa, cara Conversei com ele ali Ele tá pedindo três contos Mais a Rosita, cara Eu não tenho, cara Três contos, cara? Mais a Rosita Você tá ficando louco, mano E não, sem contar que O painel da moto dele Tá estragado Entendeu? A moto tá arranhada, cara Não vou nem falar nada aqui, não Porque... É, eu gostei Eu gostei da moto, sabe? Mas... Monta aí, mano Eu falei pra ele Pra falar a verdade Eu falei pra ele Que eu vou tentar arrumar o dinheiro, cara Mas, por enquanto Não dá pra mim, mano Tô meio sem grana Tô ligado Eu vou conversar com o Richard Ou a gente vai ver Se a gente faz mais uns bicos lá Entendi Falou, João A gente pega Falou Pô, cara Nossa, mas qualquer coisa Ô, Lucas Eu vou olhar pra tu, mano Se você quiser Algumas motos aí E tal Tem que saber, mano Ah, beleza É que, na verdade Eu achava Eu ofereci dois mil pra ele Mais a moto, entendeu? Entendi Mas ele não quis Ah, eu tô ligado Como que Acha que não vale, sabe? Aí não Mas qualquer coisa A gente vê, cara E a gente não pode esquecer De dar aquele rolê lá, não Entendeu? Qualquer dia que você tá de boa Mano, qualquer dia desses aí A gente não tá trabalhando A gente faz bico O dia que aparece o serviço A gente vai, entendeu? Ah, então Aí é bom que você Mostra a cidade pra gente A gente não conhece nada, cara A gente só tem um mapa aqui, tá ligado? Mas se conhecer mesmo A gente não é lugar nenhum, velho Beleza Eu vou pegar meu carro, então Qualquer dia desses Eu passo lá no hotel, cara Pra gente tá dando um rolê, beleza? Beleza Só avisar que nós vai sim Tamo junto, cara E galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando o like Pra tá fortalecendo o canal, mano O link do canal do Lucas Vai tá aí na descrição Pra você que tá conferindo O Lucas também agora Tá fazendo vida real E se gostarem, galera Do conteúdo Se inscrevam lá no canal do Lucas Beleza Vamos bater uma meta lá De 4 mil inscritos Vamos ver Vamos ver, Lucas Será que consegue? Vamos bater uma meta lá De 4 mil inscritos Galera Eu conto com vocês Chegam lá e falam Que foi pelo RD, mano O Lucas é parceiro Beleza E muito obrigado Por assistir até aqui, mano Vai mandar um salve aí, Lucas Valeu, galera Pela força que vocês estão dando Lá no canal, hein Forte abraço Falou, galera Valeu É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau